Sempre que tiver oferta padrão live, até melhor do que live aqui que tá acontecendo, eu vou abrir um videão aqui e vou trazer essas ofertas pra vocês. Hoje já tenho aqui mais de 10 ofertas excelentes nessa nossa quarta-feira. Vou deixar listadinha aqui tudinho pra você, bonitinho, né? Pra você ver se o produto que você tá procurando tá aí. E não esquecendo de ir no canal do Telegram, meu queridão. Lá é oferta o tempo inteiro, 24 horas por dia. Então as brabas estão lá, às vezes o produtinho que não saiu agora. Vai sair na parte da tarde, né? Vai sair lá. Então não esqueça, primeiro link aqui embaixo, canal do Telegram da GripTech. 100% focado em informática e tecnologia. E tem o Promacho também, com várias outras ofertas de outros nichos. Belezinha? Sem mais delongas, vamos conhecer logo as brabas de hoje aqui. Ainda não ativou o seu Windows, meu parceiro? Então se liga no que eu vou te mostrar agora. Windows 10, Windows 11, pacote Ops, tudo na descrição com aquele pressão. E não esquecendo daquele descontão do teu parceiro de 25%. Mas, Brunão, é muito difícil pra eu ativar essa parada aí. Ah, meu camarada. Primeiro você vai aproveitar o descontão, né? Com o cupom do seu camarada aqui. Depois, com a chave em mãos, você vai clicar com o botão direito em este computador. Propriedade. E pra finalizar, clica em ativar chave do produto. Cadeirinha com RGB aí, 519 em até 10 vezes sem juros. Essa promoção aí é uma TGT Hero. É um modelinho com RGB pretinha. Modelo simples, ela só dá aquela reclinada. É só você perceber aqui, ó, nessas articulações aqui, né? Tá vendo que ela consegue dar aquela reclinada. Ela é um grau acima daquele modelo que é mais fixo, né? Que no máximo ali dá uma balançadinha. Então a construçãozinha é um pouquinho diferenciada. Então, ela é um pouquinho acima do preço dos modelinhos mais em conta. Porém aí, com essa facilidade aí do 10 vezes sem juros. E com RGB, cadeira bonita, bem construída. Pra você que tá querendo investir aí no máximo esses 519. Pra mim, o frete saiu por 45 aqui pro Rio de Janeiro. Que é um frete atrativo, né? Tudo bem que trata-se de uma capital, mas é um frete atrativo. Tratando de cadeira. Vocês sabem que, pô, você que nunca teve uma cadeira, bicho, bicho é pesada. E na hora do cálculo ali, irmão, não sai barato. Muitos lugares aí pagando 200, 300, 400 reais em frete de cadeira. Então eu dei o exemplo aqui do meu, do Rio de Janeiro. Veja aí, comente até aqui embaixo. Seu, sua cidade, quanto tá dando frete dessa cadeira aí pra você aqui no Mercado Livre. Rapaziada, na sequência, um produtinho que saiu na nossa live de ontem. Tô tendo live com a compra gamer toda terça e sexta. Na parte da tarde a gente tá tendo essa live. Lógico, eu montei outras lives. Vou pegar vocês aí desprevenido. Então não esqueça de seguir o canal do Telegram, que lá que você vai ficar sabendo de tudo. Então esse, cara, ele é biarticulado, esse suporte de monitor. Você vê que ele é um suporte de mesa, tá? Ele não pega, não vai pegar na parede se precisar furar a parede aí. Não quiser botar nada na tua bancada. Ele é de mesa. Ele pega na mesa, simples instalação, né? Você rosqueia ele aqui. Faz uma pressão, já tá instalado na sua mesa. São dois monitores de até 32 polegadas. Sim, meu queridão. Essa altura aqui você consegue regular. Ele tem articulação aqui na ponta. Ele gira. Você consegue botar um aberto e o outro em pézinho, um aberto e o outro em pézinho, né? Você vai botar a configuração do jeito que você quiser. É um modelinho da Trust. Cara, saindo por R$99,00. Bichão, tá com preço bem competitivo. Então essa daqui é uma das que eu vou trazer pra vocês. Aqui, 66% de desconto. Uma das que eu vou trazer pra vocês com preço fora da curva, com preço fora da média. Na sequência, fonezinho, barateza, com qualidade, né? Wireless 5.1. Bichão, conta com estojinho, com esse painel digital, né? Com algumas opções aí também dessa borrachinha. Que eu conto nível ali, por exemplo, se é uma criança, um adolescente, alguém, um topo giz, alguém que tem um orelhão maior, né? Vai poder utilizar a borrachinha do jeito certo. Então esse aí é daquele modelo que é até parecido com aqueles do AirPod 2 Pro, né? Que também tem as borrachinhas. Aí é pra quem prefere. Eu não gostei, eu tive o AirPod, cara, que era diretão, sabe? Sem essa borrachinha. Foi o primeiro fone que eu tive sem a borrachinha. Nossa, ele cai. Eu usava pra correr, ele ficava caindo e tal. Então eu, particularmente, prefiro com essa borrachinha. Qualidade de áudio do bichão, né? É aceitável, bacana. Você pode ver pelos relatos, né? Pesquisa que você faz, é a breve pesquisinha. Você vai ver muita gente elogiando. Muitos, cara. Muitos, porra. Com essa enxurrada de produtos chineses aí no Brasil, né? Muitos produtos com qualidade, com preço bem atrativo. Então a Amazon botou aí R$ 59,90 com frete grátis nessa criancinha. Então tá valendo bem a pena. Na sequência, mais um produtinho que saiu na nossa live de ontem da Compra Gamer. Esse mouse aí tem o sensor Pixa 3325. Pra você que não conhece, é o mesmo sensor do Redragon Cobra. Excelente mouse. E o sensor coração do mouse, né? Então ele... Aí, aqui, ó. Pixa 3325. Então ele que vai te dar a condição ali de rastreio. Qualidade do rastreio do teu mouse, né? E, cara, esse é o principal, né? Aí, shape. Leveza também. O bichão é leve. São 70 gramas. Cadê, ó? 74 gramas. Mousezinho furadinho com RGBzinho. Bem bacana, cara. Lembrando que a Compra Gamer tá com R$ 19,90. O frete fixo para todo o Brasil. Então esse R$ 59,90 mais R$ 19,90 tá super barato. Seguindo na sequência, agora a gente tá falando de um headset premium, né? Um modelinho sem fio aí da JBL, o Quantum 610. Modelinho com wireless, né? Com dunglezinho. Isso aí pra você curtir uma jogatina. Isso é legal, né? Isso aí, ele dá um tempo de resposta melhor do que se fosse Bluetooth. Bluetooth não é pra jogos, né? O drivezinho de 40. Com muita qualidade diferenciada, né? Marca, nem se fala. Eu trouxe esse aqui, meus queridos. Tem muito headset bom. Com preço mais em conta dentro do Telegram aqui da GripTech. Tá sem fio, sem fio. Na faixa aí de R$ 120, R$ 200, tu encontra muitos modelos aqui dentro do Telegram. Eu quis trazer um modelinho mais premium. Pra dar uma variada, né? Pra não ficar trazendo sempre os mesmos baratesos aqui pra vocês. Pra vocês verem que tem produtos com mais qualidade, né? Acabamento, qualidade de áudio, um áudio mais refinado. Você vai achar nesses produtinhos mais, digamos que mais premium. E pra você aí que tá querendo criar conteúdo, trocar essa batata aí que trava toda hora. Eu já tive um Redmi. Já tive um Redmi... Foi note. Eu tive um A2. Tive outro Redmi, esqueci agora, cara. Esqueci. Já tô com o iPhone tem um tempinho, então esqueci. Até o Samsung que eu já tive. Mas pra quem curte aí o Android, né? Até mesmo pra quem não tem o investimento... Pra ter o investimento aí no modelo Apple. Que hoje, fortemente, eu recomendo pra vocês. Criação de conteúdo que quiser, né? Desembolsar uma verbinha a mais. Isso é interessante, né? Então hoje isso aí é uma ferramenta poderosíssima. Hoje é indispensável. Vocês sabem disso. Então a Xiaomi é reconhecida com seus aparelhos, né? Como uma boa bateria, uma câmera forte. O problema é o Android, né, cara? Problema, né? Pra muita gente não, mas pra mim é. Mas trata-se de um belo produto. E o principal, né, meus queridos, o preço dele. Modelinho 13, né? Com 6GB de RAM e 128GB de armazenamento. Frete grátis, tá? Trata-se de um produto no AliExpress, rapaziada. Mas a gente sempre bota essa bandeirinha aqui pra vocês verem que sai do Brasil. Você sabe que o AliExpress entrou no Brasil. Todos os produtos que tem essa bandeirinha aqui, que você vê lá, ele sai do Brasil. Uma compra como se fosse sem risco de ser taxada. Ele tá no Brasil. Ele tá, por exemplo, São Paulo vai pra tua casa, né? Não passa pela alfândega nem nada. E a AliExpress, a galera, é muito ligada em importação. Ainda tem muita importação, mas tem muito produto chegando no Brasil. Então esse celularzinho aí tá com preço muito bom. Ó, queria até compartilhar com vocês aqui no Google, ó. Tá aqui, tá dando uma cortadinha aí, né? 1.439, 1.399, 1.599. Aí temos aqui, ó, 1.200. Uma loja aqui que eu não conheço. Mas as grandes lojas aqui com preço maiores. Lembrando que todos os links vão estar aí na descrição. Ó, mais um produto AliExpress Brasil, rapaziada. Bandeirinha aí, ó. Vendendo direto do Brasil. E um Ecodote, cara. 5. Um áudio absurdo disso aí. Eu tenho uma, aquela com a... Eu esqueço o nome da minha, cara. A minha é com aquela tela de 8 polegadas. Um áudio absurdo. Já fiz festa com o áudio da Alexa. Então essa daí é só áudio. Não tem o visorzinho, né? Quem comprou uma dessa recente foi meu irmão. Eu não tive a oportunidade de ver. Ele pediu indicação. O melhor preço era da Amazon. Eu mandei pra ele. Mas olha aí o AliExpress com o melhor preço do Brasil. Vendendo direto do Brasil. Beleza? Né? Com frete grátis aí. Com algumas moedinhas que você junta aí do AliExpress. Você consegue pegar o produtão direto do Brasil. E fica ligado em eventos também, cara. No Telegram aí. Eu vou sempre estar te avisando dos eventos. Porra, evento da Entra Cupom em cima disso. Então fica baratão, mano. Tu cai aí, sei lá, uns 30 contos. Com frete grátis, com tudo. Então tá valendo bem a pena ficar ligeiro no AliExpress também, rapaziada. Outro produtinho na live. 67% de ontem. Acompanhe, meus queridos. Frete R$19,90 para todo o Brasil. Esse microfone aí. Pra quem tá vendo as nossas lives, né? O Alisson Kripaldi lá, que é o gerente aí da Compra Game. Ele tá usando um microfone desse. Ele pegou um microfone desse aí pra fazer as lives comigo. E você vê a qualidade junto com a do Fifine meu aqui, que é absurdamente bom. Né? Se for postar um investimento maior, eu recomendo esse aqui pra mim. Um dos melhores que tem pra você comprar. Mas esse camarada aí, cara, tem seu valor. Esse camarada aí, gostei bastante dele. É mais simples e, cara, o áudio é tudo na comunicação digital. E você fazendo investimento nele, você vai ter qualidade no seu conteúdo, na sua transmissão, na sua aula, na sua conversa com seus game brothers aí nos seus games, né? Jogando pau aí. Jogando, pegando pau doidado aí na internet. Que jogo escroto, cara. Agora um console que não roda pau. Tô falando aí do PlayStation 5, meu queridão. O Slim digital com preço de Black. Na Black, isso é uma roda. Eu sabia que o ano de 2024, né? Iamos ter bastante oportunidade no preço da Black passado. Que não tivemos durante o ano de 2023 poucas vezes. Mais pro final do ano ali, chegando perto da Black. Novembrão, outubro. Mas nessa faixa de 3.500 foi pouco, né? Frete grátis 3.533 na Amazon, meu queridão. Com controle e comprando de forma segura, né? O linkão aqui embaixo. Na verdade, tudo que eu trago aqui pra vocês é de forma segura. Por isso que é bom. Eu recomendo que você assista aí o nosso canal do Telegram. Olha esse kitzão. Olha esse combo da Amazon, né? Com um tecladinho, mouse. Ó, mouse e headset. 162,90 em até 3 vezes sem juros. Ó, o tecladinho é do formato flutuante, né? Porém, aqui tá dizendo aqui, ó. Acionamento de membrana, né? Mas trata-se de um teclado ABNT2, layout ABNT2. Um headsetzinho, né? De entrada pra você que quer pegar um combozão, dá de presente aí pro seu filho. Montar um setup aí do teu sobrinho, de alguém, né? Mas entra até mesmo o teu. Não tem muito pra gastar e quer montar ali. Tá precisando do headset, do mouse, do teclado, de tudo. Tá montando o PCzão agora, não sobrou nada pro kit. Ó, um combozão maneiro aí pra você pegar. Depois você vai trocando. Pega ali um headset melhor. Pega um mouse. Na verdade, um mouse melhor. Paga aí cento e pouco. Já tá pegando um sem fio maneiro. E pra gente fechar com chave de ouro, dois monitores aqui pra vocês. Esse Quad HD de 27 polegadas. Os dois, né? 100 Hz da Cooler Master. Vendidos aqui na compra game. Cara, tá com esse pressão aí. R$19,90 o frete, rapaziada. Esse aqui, o melhor preço do Brasil, tá R$1.030, R$1.050. Esse aqui, o melhor preço do Brasil, tá R$500, chegando ali perto de R$600. R$600, quanto o melhor preço do Brasil. Então, olha esses dois monitores com frete a R$19,90. 27 polegadas. Um modelinho Quad HD, né? 100 Hz. E esse aqui, 24 polegadas, 100 Hz. Modelinho Full HD. Esse aqui, sobe resolução também. Então, esse aqui, cara, tá de prato. Nossa, muita coisa pra você, né? Esse aí, geralmente, a gente tá pegando o IPS aí. 24 polegadas, 144, 165 Hz, 180 Hz. Modelinho IPS, 24. Nesse preço, geralmente, né? Às vezes, um pouquinho mais em conta. Mas 27, 100 Hz. Quad HD. Não pega. Não pega. É difícil baixar de R$1.000, um 27 Quad, cara. Muito difícil. Então, essas foram as ofertas de hoje. Não esqueça de seguir o canal e o Telegram pra ficar por dentro de todas. De todas. Se curtiu o videão, tá precisando de alguma coisa, deixa aqui nos comentários que o teu camarada faz a boa e traz pra você aqui, ó. De mão beijada. Beleza? Fica com Deus. Forte abraço. Beijocas no seu coração. E valeu. Oh, this you crazy mother... Legendas por TIAGO ANDERSON